Trabalhar não enriquece. Além de dinheiro, nós precisamos ter muito boas escolhas para que esse dinheiro se multiplique em nossa vida. Gustavo Cervasi, que é mestre em finanças, fui eleito pela revista Epoca, um dos 100 brasileiros mais influentes. Comecei a ter um salário, fui ler sobre finanças, sobre investimento. Um dos primeiros livros que eu li foi o Casais 300 Enriquecem Juntos. Cervasi está lançando esse livro aqui, A Riqueza da Vida Sim. Escolhas em relação ao consumo, escolhas em relação à estratégia, eficiência, como elas estão costuradas, como que você pode dar certeza à construção do seu patrimônio. Não estamos apostando no futuro, não estamos imaginando o que podemos ter no futuro. Nós estamos colocando tijolo em cima de tijolo para construir a muralha do nosso castelo da prosperidade. Eu sempre falo que enriquecer é uma questão de escolha. Enriquecer depende da qualidade das suas escolhas. Riqueza é ter liberdade de escolha. Independência financeira é poder viver dos frutos de seus investimentos, de seu patrimônio. Que a sua vida, então, seja muito rica e que além de rica, seja também com muito dinheiro. Sucesso nas suas escolhas. Eu sou o Gustavo Cervasi e essa é a minha Finclass.